Olá amigos hoje eu vou falar um pouco sobre as sementes do manjericão mas antes eu vou falar sobre os benefícios do manjericão para nossa saúde então nós temos vários benefícios para utilizarmos tanto as flores olha só que lindo as flores as sementes pode-se também utilizar os caules as folhas né então o manjericão ele serve para tratar resfriados alívio de tosse melhor o sistema imunológico anti-estresse melhora a visão melhora a pele melhora a saúde bucal elimina pedra nos rins muitas pessoas não sabem que o manjericão é bom para eliminar pedra nos rins pois é amigos só o chá do manjericão serve para eliminar pedra nos rins e trata problemas do estômago aliviador de cabeça sistema cardiovascular sistema respiratório sistema nervoso por incrível que pareça quanta coisa o manjericão trata né e podendo ser utilizada a planta toda aqui no meu quintal eu tenho essa parte todinha aqui ó quando você planta o manjericão dificilmente você vai ficar sem manjericão né pois do jeito que vai é nascendo as flores ela seca assim ó você vai plantando e novamente vem os pés de manjericão então pessoal eu passo a na minha alimentação eu gosto de colocar colocar muito manjericão principalmente em carnes mas hoje eu vou falar sobre a semente gente isso é tudo de bom para a saúde a semente bom amigos essa belezura aqui ó que são mais sementes do manjericão as sementes do manjericão fornece uma ampla gama de benefícios para a saúde como tratamento de desordem digestiva como dor no estômago flatulência constipação evacuações irregulares indigestão além disso por apresentar também efeito antispasmodico pode ajudar a tratar a tosse então não só a tosse mas nós também as sementes tem benefícios também para as nossas noites e ficamos né com insônia então pessoal as partes utilizadas na planta como já falei anteriormente nós podemos utilizar as folhas os caules as as sementes né e podemos utilizar de forma de molho de fazer molhos fazer saladas sucos né então e a forma mais comum que às vezes as pessoas utilizam é para colocar é como tempero né mas podemos também colocar em saladas essas essas sementes aqui ó né olha só olha como que tá nós podemos colocar as sementes né em saladas e podemos também fazer no caso sucos né então então pessoal nós podemos também pegar as folhas do manjericão e usar também como cataplasma tá é pois ele tem propriedades antibióticas né e anti-inflamatória então gente ó olha só que coisa linda que é a floração do manjericão eu sempre utilizo o manjericão é em forma de chá são os chás que eu mais uso são de manjericão erva cedreira né justamente por atuar na parte né é de insônia né para quem não sabe né ou a semente do manjericão ela age contra insônia não só não só semente mas no manjericão também pode ajudar a melhorar a qualidade do sono isso porque o chá é feito a partir de ervas que possui propriedades como o geraninol e o linalol que atua no sistema nervoso produzindo a sensação de relaxamento que ajuda a induzir o sono então pessoal ó é tudo de bom vamos consumirmos o chá eu fiz o meu chá e vou apresentar para vocês como que ficou o chá tá eu já fiz e vou apresentar para vocês agora bom amigos nosso chá prontinho eu fiz o chá utilizando as as sementes do manjericão para 250 ml de água fervendo eu coloquei uma colher de sementes e fica tipo que meio gelatinosa a água ó por consequência né de substância que tem na semente ela fica meio que é gelatinosa então o chá já está morno já posso peneirar e tomar esse chá para que serve o chá das sementes do manjericão os benefícios do chá da semente do manjericão é bom para várias patologias tá mas ele atua no tratamento de desordem digestiva como dor de estômago fratulência constipação evacuações irregulares indigestão tá e além do mais ele tem também efeito antispasmodico ajudando também a tratar tosse atuando também na insônia então nós podemos utilizar as sementes do manjericão para esses benefícios e também para termos uma noite tranquila agora é peneirar e tomar o chá vou peneirar e apresentar para vocês o chá peneirado e como eu gosto de tomar o meu chá essa horinha então bora lá peneirar bom amigos o chá peneirado ele fica com essa tonalidade aqui e eu gosto de tomar essa xícara tem 250 ml e eu gosto de tomar esse chá eu gosto de fazer na parte da tarde e gosto de tomar em pequenos goles em pequenos goles para que tenha um efeito maior então eu não tomo a xícara toda de uma vez eu tomo em pequenos goles e deixando sempre coberto né para que não oxida o chá então deixando sempre tapadinho né e venho aqui daqui a pouquinho tomo outro gole então a primeira golada você já vai sentir diferença na parte estomacal né e quando chegar no finalzinho você já vai sentir uma diferença enorme se você quiser fazer esse chá para dormir você ainda pode acrescentar né faça a xícara de 250 ml acrescenta mel e vai tomando também aos poucos é como se fosse um soro gente o soro a gente toma aos poucos né para poder o organismo absorver melhor então o chá é da mesma forma você tomando em pequenos goles o seu organismo vai absorver melhor então ficando por aqui hoje com a receita do chá das sementes do manjericão que é tudo de bom para a nossa saúde e o nosso organismo por um todo um beijo no coração de todos gostando se inscreva no meu canal acione o sininho e compartilhe com os amigos né conforme eu falei compartilhe com os amigos porque coisas boas são para compartilhar muitas pessoas não sabem que as sementes do manjericão tem uma gama de benefícios para o nosso organismo então bora lá fazer o chá das sementes do manjericão que é tudo de bom para a saúde um beijo no coração de todos e até mais tchau tchau gente e aí